Janis Lune Joplin Janis Lune Joplin nasceu no Texas a 19 de janeiro de 1943 e foi uma cantora e compositora americana. Começou a sua carreira tocando em bares e dando pequenos concertos, mas durante o final dos anos 60 tornou-se mundialmente famosa como vocalista da banda Big Brother and the Holding Company. Era uma cantora muito rebelde e chegou a ser presa durante um espetáculo por utilizar linguagem indecente. Mas o seu talento para cantar era imenso e garantiu que ainda tivesse uma carreira a solo. A revista americana Rolling Stone colocou-a no lugar 28 do top dos 100 melhores cantores de sempre.